Vamos seguramente conhecer muitas alterações em relação àquilo que é a primeira edição e que estava previsto que acontecesse de dois em dois anos, mas face ao sucesso da primeira e muita insistência por parte dos mais jovens e menos jovens, decidimos que, para além daquilo que é esta vontade de jogarmos e vivermos aqui jogos que na nossa geração e na geração dos mais jovens está cada vez mais em voga, estamos a falar de 4 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, 40 mil milhões que já representam este setor da indústria do gaming e que hoje em dia, desde influencers a tiktokers, são novas profissões. É a realidade dos dias de hoje e nós temos que acompanhar naturalmente também aquilo que é a mudança dos tempos. E nada mais atual do que olharmos a uma vila que tem um passado extraordinário, uma vila medieval e que conseguimos colocar aqui contemporaneidade também naquilo que é o nosso signo para o futuro. E o futuro constrói-se hoje, constrói-se com um conjunto de iniciativas que visem, acima de tudo fixar os jovens do Conselho de Óbidos neste Conselho. Portanto, estamos aqui a trabalhar nas agendas seguramente para o futuro. Esta edição tem um alargar de dias que permite também às escolas que irem durante a semana e tem um conjunto de programação que acontece ao longo da semana. Nós tivemos hoje a oportunidade de perceber isso, que era um evento muito também direcionado para famílias, há muitos pais a virem com as suas crianças. Então, eu acho que numa segunda edição, este evento apresenta já um conjunto de conteúdos bastante diversificados e acho que vocês vão poder experienciar.